A Bitu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao hipermercado extra. A CIDADE NO BRASIL